Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o Lucas, não sou o Jason, dessa vez a abertura está diferente. Vocês se perguntam por quê? É porque o Jason faleceu. Mentira, o Jason não veio hoje. Mas estamos aqui, eu com notícias casuais, juntamente com Vinícius de Elo. É isso aí, pessoal. Estamos aí para quebrar um galho e fazer um programinha sem o Jason. Primeira vez que ele falta, né? A gente vai ter que fazer um motinho aí, hein, Lucas? Mandar o cara embora, hein, mano? Ah, se ele moscar, vai ter impeachment. O rei está com a cabeça prévia. Este podcast, que agora é quinzenal, será apresentado hoje excepcionalmente somente por duas pessoas. Mas não se preocupe, ouvinte, que teremos notícias sensacionais diretamente do Brasil e do mundo para você. É isso aí. Várias notícias aí para alegrar na semana do nosso ouvinte. Ou desalegrar, né? Depende da notícia. Mas apesar que essa semana a gente teve boas notícias aí, na minha opinião, hein? Notícias excelentes, diria também. Digo mais. É tipo, você é o cara que puxa o saco das notícias mesmo que não tenha notícias, né? Ah, lógico, cara. Eu sempre falo bem, né? Aqui a gente está sempre animado, sempre de forma positiva e muito festiva. É isso aí. As melhores notícias das notícias da semana. Vamos começar, então. Vamos para a notícia. É isso aí. Então, nossa primeira notícia aqui inclui o nosso querido PlayStation 4, o vencedor, né? O console vencedor da geração. Tem alguma dúvida? Não, né? Eu acho que não, né? Para mim, já ganhou, já ganhou, né? Já passou de 100 milhões de unidades aí, né? Já arrebentou, já. Mas a notícia não é essa, né? A notícia é que nos últimos três meses o faturamento do PlayStation 4 foi em sua maioria dos jogos digitais. É, bicho. Pela primeira vez os jogos digitais passaram os jogos físicos aí, levando em consideração abril, maio e junho, com 53% das vendas. E 42,9% foram em jogos físicos e o resto dos 3,2% aí foi em venda de console. É engraçado que, comparado com os jogos, a quantidade de console é muito pequena hoje em dia, né? Engraçado, né, cara? Será que está no fim da geração aí? Será que é isso? Eu acho que é um sintoma forte, né? Até porque a Microsoft já anunciou o Xbox novo aí, o Scarlett, né? O projeto Scarlett, então a galera está ansiosa para a Sony anunciar o Play 5, né? Sim, com certeza. Eu também, cara. Está rolando muito rumor, né? Que o Play 5 vai custar um rinho, um fígado e mais um pedaço do cérebro nosso, né? Para conseguir comprar. Cara, se tiver retrocompatibilidade com os jogos do PS4, eu até vendo um rinho. É, mas compensa vender o Play 4 e ficar com os jogos, né? Na conta ou em disco, sei lá. Eles vão ter que dar um jeito nisso aí, porque a Microsoft vai manter todos, né, meu? Dá para ver que é um plano da Microsoft, né? Porque eles já começaram esse processo aí do 360 para o Sony, né? Trazendo boa parte dos jogos. Ainda que eles tenham que reprogramar alguma coisa ou outra, né? Porque eles foram, na verdade, meio que portando os jogos. E, com certeza, por isso ter sido uma iniciativa, eles devem estar preparados para, na próxima geração, não precisar ter esse trabalho, né? É. E é importante aqui ressaltar a notícia que 53% das vendas foram digitais, né? Como você já falou aí. Mas é a primeira vez na história, né? Que durante o mês, ou trimestre, no caso, né? Você tem mais vendas de jogos digitais do que físicos. Você acha que isso daí está relacionado com o valor dos jogos, Lucas? E outra coisa, você acha que é uma tendência dos jogadores começarem a trocar de vez de mídia aí? Olha, eu espero que não, cara. Porque eu sou um cara contra a mídia digital, né? Eu prefiro a mídia física mesmo. Eu também, prefiro a física. A física tem algumas vantagens aí de emprestar e tal. Tem boas desvantagens também, né? Por exemplo, a risca, a destrói, enfim. Pode ser roubada, né? Tem muitos casos de gente que teve a residência roubada, principalmente aqui no Brasil, que é complicado, né? E aí os caras levam tudo, né? Levam a coleção inteira. É, eu conheço mais de um caso aí. Tem uns grupos aqui, né? Do WhatsApp e tal, que tem um pessoal que joga videogame também. Vários deles já foram roubados, cara. Tem em todos os lugares, né? Tipo São Paulo só. E aí os caras levam o jogo sem dó, né, cara? Porque os caras sabem que jogo original tem um valor, né? Dá pra vender jogo aí por pelo menos 50 reais cada um, mesmo que seja um joguinho ruim. É verdade. É importante falar também que isso daí, essa notícia diz respeito ao faturamento, né? Não é as unidades vendidas. Então isso não significa que vendeu mais jogo digital do que jogo físico e nem o contrário também. Porque isso leva em consideração as promoções, né? Então, por exemplo, o FIFA caiu preço pra caramba, tá? 90 reais nas americanas, né? O FIFA 19, que anunciaram 20, aí caiu muito o preço. Então isso pode ter relação com as promoções e aí não tem como saber exatamente se vendeu mais unidades físicas ou digitais, né? Somente o cachê. É a receita bruta, né? De quanto que eles recolheram de dinheiro aí, no caso, apenas, né? Exato. Não leva a quantidade em consideração. Mas mesmo assim é interessante, né? Porque eles vão ter que, mesmo que tenham saudosistas que nem eu e você, assim, que preferem a mídia física e tal, né? Mas eles vão ter que investir cada vez mais nesse suporte aí pras mídias digitais porque é uma coisa aí meio sem volta, né? É, infelizmente, cara. Eu falo isso não com muita alegria, mas eu acho também. Eu acho até que é provável que na próxima geração a discrepância de preço fique ainda maior. Porque hoje já tem promoção que é exclusiva no digital, né? Eu acho que na próxima geração pode piorar mais ainda isso daí. É, isso aí vai ser o fator que, pra mim, vai determinar, assim. Porque se for muito diferente o valor, né, meu, eu vou comprar o digital, mesmo gostando mais do físico. O dinheiro é o que controla a parada, né, meu? Se você, tipo, sei lá, for quatro vezes o valor pra comprar uma mídia, assim, física, aquele jogo que você não é tão fã assim e tal, né? Aí, sei lá, vamos acabar pegando o digital mesmo, eu acho, hein? É, na gringa não tem muito risco disso acontecer porque tem aquela queda de braço lá entre o Walmart e tal, né? Os revendedores, as lojas grandes, né? Grandes redes. E a própria Sony. Que aí fica, se eles colocarem o valor muito abaixo no digital, eles vão perder a loja, né? Mas eu acho que isso também é um problema fácil de contornar, né? Através da venda dos cartõezinhos pra recarregar e tal. E eles podem até inventar algum sistema mais direto de recarregar na própria loja, né? Sei lá, dar um valor livre. Ah, eu quero carregar 55 dólares e 40 centavos. E aí, recarregar isso daí. Então, é uma possibilidade de uma coisa que eles possam fazer pra passar por cima desse problema. Mas, no Brasil, é aquele negócio. Não tem isso, né? E aí, entram impostos de importação, um monte de coisa que quando você compra online, isso não cola, né? Dessa forma. Então, é por isso que aqui o valor é bem distinto, às vezes. É. É interessante essa ideia que você falou aí de cartão. Tipo, cartão pré-pago, né? É assim, hoje já tem, né? Você consegue comprar e tal. Só que não é muito usado, porque não é prático, né, cara? Pô, o cartão de crédito é muito mais fácil pra você colocar crédito. É, é verdade. Mas fica aí, né? O pessoal ficar atento ao mercado aí. Vendeu ou não, né? Mas teve mais receita digital do que física, né? É, tem que ficar ligeiro. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima notícia, então. Em agosto, a PS Plus oferece para o Play 4 os jogos Wipeout Omega e Sniper Elite 4. É muito bom, hein? A partir do dia... Que dia que vai ser mesmo aqui, que vai ter a liberação dos jogos? É a partir da terça-feira, dia 6. Ah, a partir do dia 6 de agosto aí, então, esses dois jogos. Eu cheguei a jogar um Sniper Elite 2 pro 360. Eu não curto tanto, assim, jogo de tiro. E eu também achei ele um pouco paradão, porque esse Sniper Elite, como o próprio nome sugere, pelo menos o que eu joguei, você tem que ficar espreitando ali, ser certeiro nos tiros, né? Porque o pessoal tem refém e tal, é bem interessante. Agora, o Wipeout é um jogo que eu curto bastante, viu, meu? Porque eu era muito fã do F-Zero, cara. Muito mesmo. Tanto é que um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi o F-064. Aquele F-Zero X, na verdade, é o nome dele. É F-Zero X, né? Que é conhecido também como F-Zero X4. Nossa, aquele lá eu joguei demais, cara. E eu tenho muita saudade, assim, da Nintendo lançar um F-Zero novo. Então, o Wipeout aí é uma boa pedida, hein, meu? É, esse Wipeout aí é tipo um F-Zero mesmo, né? Futurista aí, os carros voam e tudo mais. É, ele tem desde o Play 1, né? Ele foi o primeiro Wipeout, salvo engano aqui, porque eu comento muitos enganos. O pessoal fica até zoando eu, né? Falha no Wipeout. E off aí nos grupos e tal, né? Falha engano, né? Mas o primeiro Wipeout, ele deve ter saído bem cedo na geração do Play 1, o primeiro Wipeout. Assim, bem no comecinho mesmo, sabe? 95, 96, por aí. Ficou um clássico, né, de jogos de corrida futurista, assim. Tem até hoje essa versão aí, eu achei bem legal. Eu vi o trailer dele, cara, achei bem bonito. É um jogo que eu curto muito, assim. Eu gostei também, cara. Bastante velocidade, né? Da hora, muita cor, mano. Isso aí é muito louco. E ele é exclusivo pro PlayStation 4, esse Wipeout, né? Aí, ó, o ponto para a Sony. Já o Sniper Elite, ele é multiplataforma. Esse Sniper Elite 4 aí é o que é a história na Segunda Guerra Mundial, né, não? É, a história da Segunda Guerra Mundial, sim. Eu não sei exatamente qual parte da Segunda Guerra Mundial que eles abordam nesse jogo aqui, mas ele faz esse resgate histórico, digamos assim, né? Mas eles inventam umas coisas, né? Inclusive, tem uma curiosidade aí, Lucas. Você sabia que o pessoal confunde um pouco no final da Segunda Guerra Mundial, porque eles acham que os americanos ganharam todas as frentes de batalha e não é verdade, né? E os soviéticos que foram os vencedores ali na Europa continental, né? Na parte da Alemanha, né? Quem tomou a Alemanha do Hitler foram os soviéticos e não foram os norte-americanos, né? O pessoal acha que, né, teve a batalha mais famosa é de Normandia, né? Que eles desembarcam lá na França e resgatam a França dos alemães, mas quem tirou a Alemanha, que destruiu o Hitler mesmo, foram os soviéticos. Interessante, né? Cara, muito louco. E como é que fica os caras, né? Porque a comunicação nessa época aí não era tão direta, né? Como é que os malucos sabem que eles perderam a guerra? Como é que funciona isso, né, cara? É, tem um filme lá que chama A Queda. Você já assistiu do Hitler? Não, assisti não, mano. É um filmaço, cara, que... Até fugindo um pouco do tema, mas é interessante, que o filme já é antigo. Acho que ele é de 2005, 2004, ele já é um filme mais antigo. Que ele conta o Hitler, quando ele tá no bunker preso, quando os russos estão invadindo o Berlim, né? Porque eles estão vindo do leste pro oeste, né? Na Alemanha. E eles estão invadindo a Alemanha e destruindo tudo, né? Porque o exército nazista já não tinha mais muitos homens e o armamento também tinha praticamente acabado, não tinha mais. E eles estavam cercados, né? E o Hitler, ele se escondeu num bunker, né? Que é um abrigo subterrâneo. E aí mostra, tipo, a história dele nos últimos momentos, assim, sabe? E lá tem uma situação que depois que eles tomam lá Berlim e tal, o Hitler se mata, os generais do exército alemão, eles se reúnem com os soviéticos lá, tipo, num lugar lá pra discutir o que eles vão fazer, né? Porque eles já se entregaram. E aí eles anunciam pelo rádio que a guerra tinha acabado, entendeu? É bem louco, assim. Eles anunciam pelo rádio, meu, pra população. Então, os caras anunciam pra eles mesmos pelo rádio que acabou, já era perdido. É, porque tinha soldado ainda loucão, assim, tipo, não, eu não vou perder essa guerra porque, né? A ideologia nazista lá lavou a cabeça dos caras, né? Eles acharam que realmente era o povo mais, sei lá, mais iluminado, mais forte e tal, né? E tinha soldado que não queria se entregar, não, meu. Assim como os japoneses também do outro lado lá no Pacífico não queriam se entregar, né? Ah, mas isso aí já aconteceu também. Tem um caso, mano, de um cara... Eu vou deixar o link no Porsche aí, então. Que é um cara que ele acabou a guerra e o cara ficou, tipo, 30 anos no meio da floresta vivendo e pra ele tava na guerra ainda. Aí foi mó confusão pra achar esse cara aí e falar pra ele que ele acabou. Esse aí foi no Vietnã ou não? Eu vou procurar agora ao vivo aqui, daí eu deixo o link no Discord aqui. E essa história, né, não é estranha pra mim também, não. Eu já ouvi falar que teve casos assim, né? Aí é legal que esses jogos recriam um pouco essa atmosfera, né? E a única vantagem, assim, que eu vejo que o videogame tem sobre a história é porque você não tem como recriar a história, né? Porque não dá pra você pegar um laboratório lá e fazer de novo a Segunda Guerra, né? Mas dá pra você simular batalhas usando o videogame, né? Isso que eu acho bem louco, assim, também. É, Hiro Noda, mano do cara. Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Não, não é isso não. É, eu tô vendo aqui no Wikipedia, ó. Hiro Noda foi o penúltimo soldado japonês a se render quase 30 anos após o término da Segunda Guerra Mundial no Japão. Teru Nakamura, esse aí é o cara que não se rendeu na guerra. É, e no Japão foi pior. Só pra terminar esse off-topic aí. No Japão foi pior ainda porque o imperador, eles consideravam como se fosse um deus, né? É, tipo, é como se os deuses tivessem mandado o imperador pra governar o Japão e os caras seguiam cegamente as ordens dele, né? E tal. Só a cúpula do governo mais alta que tinha a noção que ele era uma pessoa de verdade, mas o cidadão médio japonês na época, tipo, achava que o cara era um deus mesmo, né? Ele deu o sol. E aí os americanos, em vez de matar o imperador, né? Porque uma antropóloga norte-americana foi pro Japão pra estudar a cultura japonesa pra eles conseguirem acabar com a guerra de vez. Porque, inclusive, foi um dos motivos que os Estados Unidos jogou a bomba atômica pros caras se renderem de vez. Porque senão eles iam se render, sabe? Mandar um exército e morrer até o último homem. E eles fizeram o imperador japonês falar no rádio, né? Pela primeira vez na história, assim. E ele disse ao vivo no rádio também que ele não era deus. E aí, nossa, imagina como é que foi, né? Se os caras demoraram não sei quantos anos pra se render aí, né? Essa história da Segunda Guerra Mundial aí é bem interessante. Tem uns bastidores, assim, que o pessoal não fala muito, que é muito legal de saber. Muito louco, mano. A gente tem que fazer um enquestro um dia só sobre isso aí. É da hora. É da hora mesmo. Vamos lá, próxima notícia. Próxima notícia. Ainda sobre os dois jogos gratuitos da PS Plus aí, não tá tão boa quanto a coleção desse mês do Xbox, mas tá bacana, cara. E eu nem tenho Xbox, então não me vem me encher o saco aí, os sonistas. É nóis. É isso aí, né? E falando em jogo gratuito, Lucas, no Xbox Games with Gold, em agosto, temos cinco jogos em vez de quatro. Olha só que beleza, hein? Os jogos que estão aí, são os normais, né? Digamos assim, são Gears of War 4. Jogaço. Forza Motorsport 6. Também jogaço. Torchlight, que é uma espécie de Diablo 3, né? Um pouquinho empionado. E Castlevania, Castlevania Lords of Shadow, que é controverso pra caramba esse jogo, mas eu gosto dele, hein? E o quinto jogo, abre aspas, Castlevania Symphony of the Night, Sinfonia da Noite. Oh, bichão. Esse jogo aí é só pra gente do Brasil, né não? É exclusivamente para o público brasileiro aí, que assina a Live Gold. Inclusive aqui eu vou ler o tweet que o Xbox Brasil, que é a conta oficial da Microsoft aqui no Brasil, né? Da Microsoft não, da divisão Xbox, tweetou no dia de 31 de julho e foi assim que eles colocaram, né? Na Xbox sempre ouvimos vocês, Castlevania Symphony of the Night não tinha classificação indicativa no Brasil até então, mas nós trabalhamos com a Konami para obter essa classificação e estamos felizes em tê-los no Games with Gold esse mês. Não podemos prometer que sempre conseguiremos classificar os jogos, mas estamos satisfeitos por conseguirmos fazer dessa vez para os nossos grandes fãs. que aconteceu aquele problema que a gente falou no mês passado, né? Que a Live Americana teve esse jogo e a brasileira não conseguiu, né? Eles deram outro jogo, aquele Demol, né? É, deram um jogo repetido, o Jason ficou pistola. É, o Jason ficou bravíssimo, bravíssimo. E aí pra compensar a besteira que eles fizeram, digamos assim, pra não usar outra palavra mais forte, eles colocaram um jogo a mais aí. Eu acho que é a primeira vez na história da Games with Gold que tem uns 5 jogos, não é não? Cara, eu nunca ouvi falar disso antes, pode ser sim, a gente pode estar errado, mas pode ser sim. A gente pode estar errado ou a gente pode estar certo, quem sabe, né? É, ué, quando a gente fala um negócio que a gente não sabe, é 50% de chance. Tem, então, é o chute, né? O famoso chute. Exato. E aquela, por exemplo, a PS Plus, ela soltava mais de dois jogos, né? Tinha pro Vita, tinha pro Play 3, Play 4, então às vezes tinha 6, 7 jogos, né? Mas no Xbox aqui eu fiquei muito feliz. E essa seleção de jogos aqui eu achei, acho que é a melhor da história, hein? Porque Gears 4 da Castlevania, muito bom, hein, cara? É bem louco, mano. E esse Castlevania aí, cara, é massa demais, mano. É legal ver também os caras ouvindo, né? A voz do consumidor aqui. Muita gente reclamou no mês passado e tal. E as empresas que querem continuar vivas tem que ouvir o que o consumidor tá pedindo, né, cara? Parabéns aí pros responsáveis da Microsoft e da Konami também, né, que participou. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? E é interessante também que o consumidor tem que reclamar sim, sabendo reclamar também, né? Porque tem muita gente tóxica na internet e você sabe como é, né? Tem uns fóruns aí que a gente lê os comentários que, pelo amor de Deus, né, meu? Não dá nem pra conversar com o pessoal. É, os caras são brabos demais, mano. É, mas assim, reclamar no seu direito de consumidor e tal é uma coisa que tem que ser feita. Inclusive, o Arnaldo D.K. gravou o podcast aí com a gente aí na outra vez, né, do Xbox 360. Ele fez uma live falando sobre essa questão aí, né, do pessoal ter reclamado, que adiantou e tal, né, que a comunidade do Xbox no Brasil é forte, né? Então o Jason tem muitos amiguinhos aí pra comemorar junto. É, o Jason não tá aí, mas ele deve estar feliz, cara. É, espiritualmente ele tá aqui presente e tá batendo palmas aí, né? Tá batendo palmas com a mão e com o pé. Próxima notícia, então. Uma nova versão de testes do Yuzu, o emulador de Nintendo Switch pra PC, consegue rodar jogos em resolução 8K. 8K? É impressionante, hein? Eu não sei nem o que é 4K direito, cara. É, no Brasil a maior parte das pessoas não tem nem grana pra comprar uma televisão 4K, os caras rodam o jogo em 8K, mano. É incrível, né? É, os mesmos caras que fizeram o emulador do Citra, né, do 3DS, fizeram esse Yuzu aí, que antes já rodava os jogos normal, né, mas não chegava a melhorar os gráficos aí. Agora que eles estão trabalhando nisso aí. E eles usaram inteligência artificial pra chegar em 8K. Mas eles têm que rodar esse emulador também no PC da NASA, né, porque eu tava dando uma olhada aqui no vídeo e o meu computador ele só roda 1080p, né, ele não tem 4K, tela 4K, né, e, nossa, eu já achei bonitaço, assim, porque eles lançaram um vídeo de como ficou rodando em 8K, né? 8K e 60fps travado, tem isso aí também, né, que eles colocaram. Fizeram rodar 60fps. E, nossa, eu achei bem bonito, hein, cara? Bem bonito mesmo. Sim, e, putz, tem que ser um PC muito da NASA, porque se você analisar, cara, só pra soltar resolução de 8K num monitor, a placa de vídeo já tem que ser, assim, a top das tops, cara. Imagina, então, rodar o jogo de fato, né, nessa resolução. É, essa placa aí que o cara tá rodando aqui é GTX 1080Ti e 11GB, com overclock ainda, ou seja, tá, tô ricada lá pro cara rodar rápido, né? A placa tá assim, ah, 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 ai, que delícia, ah, cara, 8K, eu tô rodando a 60fps travado. Ah, meu PC, ah, meu PC, 8GB. Toma aí, processador, roda esse negócio aí. É, esse emulador aí rodando em 8K, ele tá em testes e não tem uma data ainda pra lançar, né, mas continua sendo, exigindo aí um hardware bem mais pesado que o Nintendo Switch, né. E é engraçado que o pessoal que tá desenvolvendo esse emulador aí, eles têm um Patreon, né, então tem uma galerinha apoiando aí, né. Tem a galerinha deixando de comprar jogo pra Nintendo, mas apoiando os caras que fazem emulador, né? Olha a pirataria, pirateiro safado. Mas emulação é pirataria? Tem aquela discussão, hein? Ah, nesse caso aí é, né, mano? É lógico que é, né? Ah, mas, cara, quem sou eu aí pra falar alguma coisa, né? Que os caras que são os caras sensacionais aí, que manja tudo e faz os emuladores, mas se fosse eu, cara, eu ia preferir trabalhar pra fazer esse emulador aí e ficar mais leve, né? pra rodar num PC mais bicheirinho do que ficar trampando pra aumentar a resolução em um ponto que, mano, o PC não roda, cara. Quem tem grano pra comprar um PC que roda isso daí, pô, vai lá e compra um Switch, cara. É, pois é, né? A pessoa que tem o dinheiro pra comprar um computador desse aí da NASA voadora, tem com certeza já... tem que ter um Switch, né? Porque só não tem se não quiser, porque o cara tem dinheiro pra comprar isso aqui. Pelo amor de Deus, computador isso daí é 50 mil reais, cara. É, você tá maluco, cara. É, eu também concordo com você, teria que rodar numa resolução média, né? Não precisa ser 8K o negócio, né, meu? É, pô, melhor é o ruim, depois você vai atrás dos 8K. É, porque tendo uma performance legal no computador médio, mais gente vai jogar, é, né? É que a galera aí, eles são aquilo que a gente chama de tecnomaníaco, né? Os caras querem desempenho e não importa o custo, né? Não importa a forma com que o cara vai ter que se virar pra comprar a placa de vídeo lá de 10 mil reais no negócio. Sei lá, eu acho legal que os caras também quebram o jogo assim e fazem esses emuladores aí, eu acho impressionante, meu. Tipo, muito rápido, né? É um console que tá rodando agora nessa geração, né? Sim, cara, e eu acho que a Nintendo é mais vítima disso, né? Eu não sei exatamente porquê, o que que acontece, se é uma coisa mercadológica ou se tem a ver com a tecnologia usada, mas os videogames da Nintendo sempre tem um emulador junto com o videogame, né? Enquanto os outros não tem. O Play 4 e o Xbox não tem, né? Rodando atualmente. Não tem, não tem. O One e o PS4 não tem. Tem um emulador de 360, né? Isso aí já tem. É, eu já vi um do Play 3 também. Até o Jason comentou comigo que jogou Demon's Souls lá no Play 3 em off, né? Uma vez a gente tava conversando. Esse emulador aí do computador dele rodou, mas é do Play 3, né? Uma geração pra trás. Vamos deixar aí o link no post aí do emulador rodando o joguinho do Mario no YouTube. Coisa linda de Deus, hein? Ouvinte, se você tiver só ouvindo esse podcast no busão aí, onde você tiver, sei lá, onde você tá caminhando aí, fazendo seu trampo, meu, para um pouco e dá uma olhada nesse vídeo porque ficou bonito o bicho do vídeo, hein? Meu Deus do céu. O jogo tá lindão, cara. O bonito. Mario Odyssey. É isso aí? É o Mario do bonezinho. É isso aí. Mario do boné. Mario Odisseia. Isso aí, vamos pra próxima notícia? Mario egípcio. Vamos pra próxima notícia? Free Spencer disse em entrevista que abre aspas, temos que trabalhar nisso. Fecha aspas, sobre os jogos exclusivos. O que ele tá querendo dizer aqui na notícia que a gente pegou é que na próxima geração, né, que ele tem que necessariamente, para o Xbox ser um sucesso, ter mais exclusivos e que ele admite que foi uma falha grande, né, do projeto Xbox One, de ter menos exclusivos do que a Microsoft gostaria nesse caso, né? Ou não em quantidade necessariamente, mas em qualidade, né? Digamos assim. É, cara, é feroz, feroz. E o Jason é um cara tão caixista que a casa dele é quadrada igual a uma caixa. Mas ele não está aqui. A casa dele, ô Lucas, a casa dele é igual a caixa quadrada do Xbox One que ele tem lá. Isso, ele fez o mesmo molde, assim, ó. Mas o Jason não tá aí, né? Então ele não tá aqui, eu vou fazer aqui a voz dele, que o Phil Spencer é um homem sâncto e lúcido, né? Tomara que dê tudo certo aí nesse plano dele aí. Um cara com humbridade, né? O cara assumiu problemas no console. Problemas não, né? Oportunidades de melhorar, vamos pôr assim, porque não é exatamente um defeito, né? E enquanto tem gente viciada no Xbox aí que não admite que tem onde melhorar, né? Tomara no futuro que a gente tenha também Street Fighter no Xbox, né? Muito legal. Nos comentários aqui da notícia, que eu vou fazer uma inovação aqui, vou ler uns comentários aqui. Ô louco, bicho, ô louco, bicho. O Luizinho aqui, ó, falou entre aspas aqui, mais mentiras do Phil Nokia. O Luizinho tá pistola, cara. É o Luizinho o sobrinho do tio Patinhas? Deve ser, cara, porque ele tá bravo, né? Os escoteiros meninos. O cara falou que o Phil Spencer tá mentindo, né? Tá mentindo. Mentirinha, mentira, mentira. Mas como é que ele tá mentindo se a Microsoft tá comprando no estúdio ou é dar com pau, meu? Não sei, ô, os cara fica meio bravo, né? Pior que, pelo jeito que o cara tá falando, ele deve ser um cachista, né? Então é um cachista com raiva do cara que falou que tem como melhorar o Xbox. Meu, o Phil Spencer é o cara responsável por ter melhorado aí mil por cento da qualidade do Xbox One. Ele que trouxe esse esquema da Ultimate Game Pass aí, que o pessoal tanto gosta hoje em dia, né? Que junta a Gold e a Live aí com os jogos de graça lá, aquele catálogo que tem. A ideia também de portar vários jogos do Xbox One pro PC. Pra quem só joga no PC também foi dele. Várias coisas ele fez aí pra tentar melhorar o mercado da Microsoft, porque ela tava tomando, que nem diz um amigo meu, um pau da Sony, né? Vendendo muito menos console que a Sony. Então se o Xbox teve algum respiro aí de venda de console e de serviço também, que eles tão investindo muito nisso, foi graças a esse cara. E o pessoal reclama à toa, cara. Sei lá qual é que é. É, o Rafael Matoso aqui nos comentários, ele disse, abre aspas, ao menos a pessoa que deveria se importar com os dados reais está se importando. Fecha aspas. Temos aí um comentário de alguém que pelo menos concorda, né? Com o Phil Spencer aí. Temos dois comentários. Um comentário contra e um comentário a favor. É, isso aí, né? Um abraço aí pro Luizinho e pro Rafael. Isso aí. Todo game de verdade ouve-o jogando casualmente. Então tenho certeza que eles ouvem isso aqui. É, faz parte aí dos nossos ouvintes. Com certeza. E o importante no videogame é o que, Lucas? É jogar, né? Tem que ter jogo novo, né, cara? Tem jeito. O importante é trazer alegria pro meu povo, né? É. Não precisa fazer aqui na Nintendo também, que não tem o Netflix pro Switch, né? Também não precisa ser assim, né? Mas tem que ter jogo, né? Pô, Netflix... Pô, aí eu vou ter que fazer a vez dos nintendistas aqui. Pô, o que que você quer Netflix no videogame, cara? Vai assistir Netflix na televisão, no monitor. Você quer uma telinha de 5 polegadas com Netflix? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pô, mas você tá no aviãozinho ali, fazendo um rolezinho, cansou de jogar? Mas no aviãozinho tem nada que andar de avião. O avião cai. Por que que você tá andando de avião? Avião cai. É lógico, rapaz. E o pior, não, imagina só, cara. Eu joguei uma oportunidade de ir pra Portugal fora, porque eu pensei, mano, imagina se o avião cai, velho. Vai cair na água. E eu não sei nadar. Então, mesmo que eu consiga sobreviver, eu vou morrer. Mesmo que eu consiga sobreviver, eu vou morrer. Tem que virar uma figurinha isso aí também. Mas é muito grande essa frase. Mesmo que eu viva... Ah, não, sei lá, mas ficou engraçado isso aí. É melhor morrer do que perder a vida? Essa aí é famosa, hein? Mas é isso aí, né? Vamos pra próxima notícia, então. Próxima notícia. Street Fighter V tem novos personagens lançados. Eronda, Poison e Lúcia. É isso aí, pra quem não sabe quem são os personagens que estão na nova temporada aí do Street Fighter V, que, abre aspas, vai ser pago, né? Fecha aspas. O Eronda é o classicão aí do Street Fighter II, né? Todo mundo conhece. Só faltava ele dos oito jogadores originais, né? Dos oito lutadores originais. Exatamente. A Poison é do nosso querido Final Fight. E a Lúcia é do Final Fight 3, que é uma policial, né? Que você joga com ela no terceiro jogo, que é exclusivo pra Super Nintendo esse jogo, hein? Bem louco, mano. Se eu não tiver enganado, cara, o Final Fight 3 é um jogo da Capcom que não saiu pra mais lugar nenhum. Só no Super Nintendo, cara. Se eu não tiver errado. Aí você me pegou. Eu não sei confirmar essa informação aí, não, hein? Porque no arcade não tem. Ele foi lançado só pro Super Nintendo, mas ele não tem port nenhum sem ser outro Super NES. Fica aí, falha no engano. É, falha no engano, falha no engano. É, a Capcom sempre lança os bonecos aí perto dos eventos aí, mas dessa vez se superaram, cara. No meio da Evo, mano. É. Que a Evo começou sexta, dia dois. Agora no meio da Evo já vai lançar os bonecos. É mesmo, e continua mercenária, né? Porque você tem que comprar os bonecos, né? Ah, como sempre, tudo vendido, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu só comprei dois, que eu acho legal. Que é o Akuma e o Guile, do Alecful. O General Willey. O resto eu não quero, não. Pode deixar. Ah, se fosse uma edição do jogo, por exemplo, aquela edição do ano lá que o pessoal compra, né? Que tivesse todos os personagens, eu comprava. Mas tem que ficar comprando, eu também acho chato pra caramba. É, cara. Putz, muito ruim. E assim, eles fazem os pacotes de DLC, assim, na minha opinião, cara, muito mal montado. Porque às vezes tem, assim, dois personagens que eu gosto, mas tem outros três, quatro que eu não gosto. E aí o pacote inteiro é tipo cem reais. Só que aí, pô, vale mais a pena eu comprar separado. Eu vou gastar, tipo, sei lá, 40. Pagar um pouco mais caro, né? Na rateação ali. Mas pelo menos eu vou pagar só pelo que eu quero, né, cara? Eu acho melhor. Eu compro sim. Por isso que eu comprei separado. É, mesmo proporcionalmente sendo mais caro, mas o valor bruto sai mais barato, né? É, cara. Porque, pô, e se você não comprar nada, a economia é maior ainda. É isso aí, hein? Inclusive, chegou o fim da Steam, né? Steam saiu lá e eu saí nessa economia total aí, que eu não tava com dinheiro pra comprar nada. Economizou 100%, 100% de desconto. Se você não gastar, você vai economizar, né? Olha que bonito. E o pior, sabe o que ainda, dessa nova, é... Esses três personagens aí, tem que comprar as roupinhas, né, velho? Putz, tem essa ainda, cara. E as roupinhas é caro pra caramba, meu. Impressionante. Não, e eles não vêm com a roupinha clássica, cara, que era o mínimo que devia vir, né, mano? É, o cenário e a roupinha, né, mano? Tinha que vir. É, fera. Pelo menos, cara, nesse jogo aí, a roupinha aparece pras outras pessoas. Porque no Street Fighter 4, você comprava as skins, mas elas só apareciam pra você. É, eu já, eu tô ligado, esse aí, Street Fighter 4, eu joguei pra caramba ele na época, né? E, meu amigo, eu não tinha nenhuma roupinha comprada de ninguém, assim. E aí, os caras mandavam lá, né, tá vendo a roupa aí? Eu falei, não tô não, mano. Porque ele aparece a roupa default, né, que aparece no jogo. Isso aí era muito idiota, cara. Pra que eu vou comprar a roupinha e passou a aparecer pra mim? É, e o Hill tem uma roupa rasgada lá, lembra do Street Fighter 4? Os caras estavam jogando com o Hill com a roupa rasgada e eu tava vendo ele normal. O Candy Terno também, eu lembro que o pessoal tinha muito essa roupinha aí. Eu nunca vi graça, cara, de comprar skin pra personagem. De verdade, cara, eu não entendo isso. É, quando ninguém vê só você, aí realmente não tem graça nenhuma, né, mano? Quando a outra pessoa vê, daí é legal, pô. É, mas a galera compra, hein, porque a Capcom, se não vendesse, eles não iam fazer, duvido. Cara, quando eu compro é só as roupinhas clássicas, sabe? Tipo, que é da época do Street Fighter 2 e tal. Porque daí é assim que eu gosto, né, mano? Essas roupinhas novas eu acho mal feia. É, do Mortal Kombat 11, agora veio também, né, por exemplo, o Keno com aparência clássica, né? Tem uns personagens aí que vieram também nesse esquema. Aí é da hora, né? Tem que ter. Tem que ter mesmo. Mas é isso aí, três personagens novos e mais algum patch aí pra equilibrar o jogo de novo, provavelmente, né, porque cena competitiva aí é o que eles estão focando, né? Vamos pra próxima notícia, então? É isso aí, enquanto a gente não sabe quem ganhou a EVA ainda, porque a gente tá gravando e não acabou a EVA ainda, né? A gente comenta semana que vem. Não, daqui a 15 dias, né? Quem ganhar, também não vai ganhar, vai perder. Todo mundo vai perder. Por quê? Porque todo mundo gastou dinheiro, comprou jogo, pagou viagem, avião, quase caiu no meio do mar. É, todo mundo tá perdendo. Você tem muito medo mesmo de avião, hein, cara? Tem que passar no terapêutico, hein, mano? Avião cai, mano? Você é louco? Não, o carro bate também, faz parte. Ah, mas o carro, pelo menos eu que piso no freio, né? E o avião. Avião você reza. Não costuma funcionar não, viu? Porque não sei se você já viu algum caso de algum avião que tava caindo e parou, mas nunca aconteceu. É, eu também não vi não, hein? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Então, nossa próxima notícia é que foi lançado um trailer multiplayer e a data pra versão beta multiplayer do jogo Call of Duty Modern Warfare. É, bicho. Os amigos aí que fizeram a pré-compra no PS4 vão poder jogar a partir do dia 12 de setembro, enquanto quem não fez a pré-compra joga a partir do dia 14. E aí, do dia 19 ao dia 20, né, 19 e 20, terão acesso também quem fez a compra no PC ou Xbox. E, por último, do dia 21 ao 23, todo mundo tem acesso aí, sem exceção. Aí que fica a pergunta, Lucas. Vale a pena fazer uma pré-compra por causa de 10 dias aí de jogatina? Ah, de jeito maneira. Ainda é modo beta ainda. Esse negócio vai estar cheio de bug, mano. Tá de brincadeira, hein, meu? A galera tem que parar de fazer pré-compra. Fala a verdade. Ah, cara, aí eu não faço. Se não tiver um presente físico, alguma coisa bem exclusiva, legal, eu não faço também, não. É, nesse caso aí é diferente, né? Porque você vai ter uma estatueta. O pessoal manda muito estatueta hoje em dia, né? Algum brinde a mais. Mas o jogo em si não vale a pena, não. É muito caro, eu acho. É, mano. Tá louco, cara. E antigamente tinha um certo desconto, né? Você comprava antes e tinha um desconto. Mas agora nem isso, cara. Você compra o jogo e às vezes até você tem um pequeno desconto, né? Mas rapidamente o jogo já desce o valor e chega no valor que você pagou na pré-compra. Então não vale muito a pena, não. É, e fora que você tá pagando pra ser beta tester dos caras, né? Porque eles vão pegar os dados lá de código de erro, código de bug, né? E eles vão utilizar você que comprou o jogo pra... Exatamente. É, antes eles pagavam o cara pra jogar no laboratório deles lá, né? Agora eles soltam o beta aí, você paga e que se dane, né? Deixa os trouxas jogarem, né? Agora um parênteses aqui, tem um trailer dessa campanha aí, né? E eu achei lindaço, hein, cara? Ah, muito louco, né, cara? Tem que fazer justo também, né, mano? Essa nova geração aí. Cara, eu achei esse efeito de luz, de sombra. O cara toma um tiro assim, parece que ele tomou um tiro de verdade mesmo, cara. É impressionante. E é interessante que vai ter um modo de 20 contra 20, você viu? 20 players versus 20 players. E o multiplayer aí, nesse período de teste, né, ele vai rodar também de consoles diferentes, né? Tem crossplay ainda. É, é isso aí. E também vai ter outro esquema aqui que vai ter um, tipo, não sei se vai ser um Battle Royale que eles estão falando que vai permitir a presença de 100 jogadores no campo de combate. Caramba, mano. É. Acho que os caras estão se inspirando nos joguinhos aí que estão famosos aí com os adolescentes que é muita gente num mundo gigante, né? É, se eles fizerem bem feito aí, vale a pena, hein, cara? Eu não curto muito o jogo de tiro, o pessoal já sabe aí. Mas esse trailer eu achei ele bem bonito e eu achei bem empolgante, assim, cara. Faz tempo que eu não vejo um Call of Duty que eu fico empolgado, assim, de ver o trailer, sabe? Porque todo ano sai um novo e tal, fica mais ou menos a mesmice assim, mas eu achei bem legal esse aqui. Interessante. É, igual FIFA, né? Sempre tem a mesma coisa. É, muda a física da bola. Dizem eles, né? Nesse um, a bola voa. É, mas é isso aí. Não faça pré-compras, não faça pré-compra por causa de... Ó, quem comprou no PlayStation 4 vai ter dois dias a mais só, cara. Pelo amor de Deus. Tá louco, né, cara? Não dá, velho. E, cara, que confusão esse calendário, né, mano? Não era mais fácil os caras liberar pra todo mundo junto? Ou pelo menos todo mundo dá pré-compra junto, né? Por que que o PS4 começa dois dias antes? É, eu não entendi também não, cara. Não entendi também não. Loucura, cara. Que loucura. É 7, no caso, né? Porque do Play 4 vai ser no dia 12 quem fez a pré-compra e no dia 19 vai ter pro Xbox e pra PC quem fez a pré-compra também. Isso. E aí, assim, ela não acaba, né? Então, o pessoal que começou no primeiro dia lá do PS4 vai até o último dia. Então, na verdade, quem não comprou no PS4 vai ter menos dias. É furada. Pré-compra é furada, velho. Não, e detalhe, eles falam do beta aí, né? Que no caso do dia 21 ao 23 todo mundo tem acesso. Inclusive quem não fez a pré-compra. Ou seja, é o lançamento do jogo mesmo. É. Só que é essa desculpa aí de beta aí que é pra fazer a galera testar o próprio jogo. E qual que vai ser o dia que vai lançar o jogo mesmo? É 22 de setembro? 22 de setembro? Não, 25 de outubro. Dia 25 de outubro. Eu tô olhando aqui. É, do dia 21 ao 23 tem o beta test pra todo mundo, né? E aí, que dia que você falou? 25 de outubro? 25 de outubro é o lançamento do jogo mesmo. Fechado, né? E aí, que daí é o tempo pra eles resolver os bugs que eles acharam. Isso. Que esse aqui vai ser exclusivo reverso pro Switch. Mais uma exclusividade reverso pro Switch. Ponto para a Nintendo. Plim! Não chega nem aos pés de rodar um jogo desse. Pode parar, velho. Não, mas a Nintendo não está na briga dos gráficos. Ó, cara, eu vou contar um caos aqui. Só pra ilustrar. Que a gente pega no pé da Nintendo e tal, né? E eu sou o cara que mais puxa o saco da Nintendo aqui, né? Só que um amigo meu foi lá em casa jogar videogame esses dias aí. E ele tem Play 4 e eu não tenho, né? E ele tinha acabado de terminar o The Witcher 3, né? Aí ele falou, cara, eu sei que você é fã da Nintendo e tal, mas não tem condições de comparar, velho. O gráfico do negócio, a jogabilidade e tal. Não tem como, cara. É... Sem chance, velho. É muito na frente, assim, né? Então eu falei, é... Não é só o pessoal lá do podcast que enche o meu sapo, não. O negócio é... Realmente não roda, não tem jeito, né? É, cara, eu acho que... Eu posso estar sendo leviando nisso que eu vou falar, mas eu acho que o que acaba sustentando muito a Nintendo, cara, é as propriedades intelectuais, né? É o Mario, é o Kirby, é as séries já consagradas que a Nintendo tem, que acaba carregando a massa de jogadores e com os jogadores a third party também. É, com certeza, né? Que nem vai sair o The Witcher 3 pro Switch, a gente até falou aí, né? Vai ter um downgrade violento. Sem chance. Mano, vai ter aqueles vídeos, sempre tem, né? Aqueles vídeos comparando lado a lado, assim, a imagem no Nintendo Switch, Nintendo Switch na dock e PS4. E o Switch Lite agora, né? Pra rodar de vez aí, feio pra caramba. Nossa! O console vai rodar o jogo assim... Ah! 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 Aí, tela preta. Mas é isso aí. Nós fizemos já a nossa alfinetada com a Nintendo, podemos ir pra próxima notícia, hein? Tem sempre que criticar aí, né? Os nintendistas ficam putos. Não fica puto não, gente. A gente fala mal, mas a gente gosta. Eu tenho cinco Super Nintendo na minha casa. Por que vocês acham que eu tenho tudo isso? É porque eu gosto da Nintendo. Eu tenho um Wii U com quase 20 jogos aqui, meu. Eu gosto pra caramba dos negócios. A gente gosta, cara. A gente fala mal porque a gente gosta, entendeu? É igual pai e mãe. Só a gente pode falar mal, porque a gente ama, entendeu? É isso aí. Abraço, mamãe. Próxima notícia. Os proprietários do Nintendo Switch terão sete dias de teste grátis e gratuito do novo jogo Mario Tennis Aces, a partir do dia 7 de agosto. Aí, ó. Falaram que só falam mal da Nintendo. Olha aí, ó. Olha a boa notícia aí, ó. É, notícia top, né, cara? Pô. E, ó, a Nintendo falou que ia ter esse tema de teste de jogo e cumpriu aí, ó. É, só pra ficar bem claro, por enquanto é só na Europa, né? Porque foi a Nintendo da Europa que fez esse anúncio aí, né? Ah, verdade, verdade. Mas, ó, eu acho que o resto vai seguir também o mesmo jogo. É, não faz sentido, né? Só a Nintendo da Europa liberar aí pra jogar gratuitamente o jogo, né? Exato, cara. E vai ficar uma semana, né? Seis dias, né? Não, uma semana, né? Do dia 7 a 13 de agosto. É, depende se o, no caso, o dia 13 é inclusive, né? Ou se acaba no dia 13, né? É, eles não falaram exatamente, né? Normalmente, quando se divulga a data, assim, é inclusive. Então, seriam 7 dias, né? É, seria bom, hein, cara? Seria muito bom. É. O Jason não tá aqui, mas eu, cara, eu tenho certeza que essa é a segunda notícia que ele vai ficar muito feliz de ouvir essa notícia. Muito bom. Tá batendo palma com o pé de novo agora? Tá batendo palma com o pé, com a mão, até com a orelha agora, nesse momento. Cara, 300 pontos para Grifinória, quer dizer, para Nintendo, por causa disso aí, mano. É, só acho que eles têm que fazer um período maior para deixar o jogo livre, né? Disponível, assim, né? Ah, eu acho que tá bom, cara. Pô, 7 dias dá para você ver se você acha legal o jogo, né? É, o esquema é que eles estão, né? Quem sabe um dia eles chegam a fazer que nem a live, né? E que nem a PSN de liberar um jogo para a conta da pessoa, né? Aí ia ser topzera, né? Ah, mas daí você já tá querendo demais, né? O online deles também é muito baratinho, né, mano? É, pior que é baratinho, né? Comparado com os outros, não tem jeito, né? Mas, por exemplo, se eles fizerem uma vez por mês aí, uma semana grátis um jogo, rola, hein, meu? Pô, aí é legal, hein, cara? Acho que daí vale, vale muito. É, vale a pena, né? Porque, sei lá, não tem troféu na Nintendo também, né? Não tem, mano, não tem. Mas, sei lá, mesmo que o cara for um complexionista, vamos dizer assim, o cara quer fazer o 100% do jogo, não sei se dá para fazer em uma semana aí, né? Ah, eu acho que vale até pela questão de jogar mesmo, né, cara? Porque você vai pagar um valorzinho ali por mês, que é barato, e só que você tem essa questão, se você não tiver muitos jogos, isso não significa que você não vai conhecer muitos jogos, né? Que você vai jogar todo mês um pouquinho ou um ali. É, e outra coisa, né, tipo, esse cara que ia completar o jogo com 100% e tal, ele vai ficar tentado a comprar depois que sair do período que está de graça, né? Ele vai testar e falar, opa, legal, cara, não consegui abrir tudo e tal. Porque, no mínimo, esse Mario aí deve ter um monte de personagem para você liberar, que nem Mario Kart tem e tal. Com certeza, já dá para você ficar naquele gosto de, ah, quero mais, quero mais. É, e tal, e aí é vida, né, meu? Os caras vão vender, é, a Nintendo só não ganha dinheiro porque ela não quer, cara, porque ela tem potenciais compradores aí para os jogos, tranquilamente, cara. Libera um negócio uma semana, que eles vão recolher de frutos aí, é tranquilo. Se eles continuarem fazendo isso aí, a desculpa do Jason de piratear jogo para conhecer vai embora, né, mano? É, já era, hein? Já era, hein? Moiou, hein? Pirateirinho safado! Ladrão! Ladrão, ladrão, ladrãozinho, ladrão. Mas eu, só para terminar, comentar a notícia, né, que eu acho, cara, que essa nova diretoria da Nintendo, depois que o Iwata morreu, eu nunca lembro qual que é o nome dos dois. Teve um cara que ficou um tempo, né, no Japão e agora tem um novo presidente. Ele que fez a E3, a Direct, eu não lembro o nome dele. Mas eu acho que eles vieram com uma visão diferente um pouco, que eles estão olhando um pouco para o mercado ocidental, sabe? Porque esse modelo de negócio, assim, de liberar um conteúdo na internet e tal, não é japonês, né? Você sabe que no Japão a galera ainda não funciona da internet igual aqui no Ocidente, né? É um pouco diferente, assim. Então acho que eles estão olhando mais para cá, fechando acordo com o Microsoft aí para ter alguns jogos que eram só para a PC e para a Xbox e tal também, né? É, vamos ver se essa previsão se sustenta, né, Vinícius? Porque tem algumas coisas que a Nintendo faz que até mercadologicamente não fazem muito sentido. Por exemplo, quando eles traduzem jogos para português, é o português de Portugal, que tem muito menos consumidor do que aqui no Brasil. Então tem umas coisas que eles fazem que não faz sentido, né? Alguns jogos não têm tradução para espanhol, que é uma das línguas mais faladas no mundo inteiro. Então é meio estranho isso aí. É, tomara que eles se adaptem melhor aí, né? E olhem para o lugar que consome eles, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um grande consumidor aí de jogos, mesmo sendo caro para caramba, tem um monte de gente comprando suíte aí, pagando 350 pau no jogo. Eu não tenho estatísticas sobre isso, não sei nem se existem estatísticas sobre isso, mas, cara, o Brasil deve ser um dos maiores, mano. Porque tem muita gente aqui, né, mano? É, tem, né? 210 milhões de habitantes, né? É um brinquedo grande. É um mercado grande aí. Você imagina, ó, por exemplo, sei lá... Vai, eu vou me chutar muito baixo assim. Um milhão de potencial consumidores a mais, você não queria não para a sua empresa? Pô, tz. Ah, se não, comprando console a dois mil e poucos reais, comprando jogo direto a 300 conto. É. Fora online, né? Faturamento online também, que se tivesse no Brasil, com servidor aqui, ping baixo e tudo mais, o pessoal brasileiro ia aderir aí, massa, né? É, a gente mesmo, né? Pegava um jogo multiplayer aí, a gente tá longe, né? Não dá pra jogar um na casa do outro direto e tal. Era só felicidade, velho. Jogar Mario Kart. Aliás, fica aí a curiosidade, né? Tem gente que acha que a gente grava tudo junto no mesmo lugar e não é não, cara. A gente tá tudo longe. Estão a alguns quilômetros aí. Em breve, em algum evento, a gente vai se conhecer pessoalmente aí que vai ter, mas... Por enquanto, ainda não. Por enquanto, o Vinícius tá enrolando a gente, que eu e o Jason, a gente ia num evento lá e ele deu pra trás. É, o Jason falou que nem é não, hein? Ele também deu pra trás. Não foi só eu, não. O Jason é um cara muito desanimado. O Jason é um cara que não tem acabativa. Ele começa as coisas e não termina. Não tem acabativa, é verdade, né? O cara tem milhares de jogos e não termina nenhuma. É, o cara tem muita iniciativa e nenhuma acabativa. Essa aí tem que partir pra última notícia do dia. Vamos lá, então. Graças ao cassino lançado para o GTA V, a Rockstar teve um recorde de usuários online ao mesmo tempo, desde o primeiro lançamento aí do jogo, hein? Caramba, mano. O cassino é feroz, né? A galera fica viciada louca jogando. É, teve o maior... Bateu o recorde do número de pessoas online por dia. E também, na semana completa, também bateu o recorde aí. Desde o lançamento foi o período que mais teve jogadores online ao mesmo tempo aí. Caramba, hein? GTA V, cara, de 2013. E é um jogo muito jogado online, né, cara? Ele ficou muito famoso no online. E mesmo assim, ele só arrebentou o recorde agora, em 2019, por causa de um cassino, cara. Que loucura. É inacreditável, né? E também ele é um dos jogos mais vendidos do mundo de todos os tempos, né? E olha que em mais de 50 países o negócio aí do cassino não funcionou direito, porque o pessoal não conseguiu comprar as fichas, né? Então muita gente só entrou, tentou, não funcionou e saiu fora. Imagina se todo mundo conseguisse. É. O GTA V já vendeu mais de 110 milhões de unidades. É muita coisa, cara. É inacreditável. E se lançar pra outro videogame, eu compro outro videogame só pra jogar o GTA V nele. Já falei aqui, já falei. Eu vou falar de novo aqui. Sempre que tem notícia de GTA, eu falo isso daí pros nossos ouvintes. que eu não tenho Nintendo Switch, não tenho nenhum plano de comprar, mas se sair GTA V pra suitão da massa, eu arrumo um suitão da massa pra jogar GTA V enquanto eu faço as minhas necessidades. É, maravilha, hein? Que portátil você só vai poder jogar na hora que você tá lá fazendo as suas necessidades no suitão da massa. É, porque no ônibus eu tenho medo de me roubar. Não dá, não. Mas aí fica um questionamento aqui, Lucas. Que teve uma treta aí que parece que teve alguns países, né? Em mais de 50 países que o cassino não funcionou direito porque a legislação dos países aí que eu tô me referindo não são permitidos cassinos. E aí o pessoal não pôde apostar no jogo. Mas será que é isso mesmo? Porque na notícia não tá falando exatamente dessa forma. É a lei mesmo? Não sei, mas ficou estranho, né? É, porque pelo que eu entendi a questão era tecnologia na parada, não é? Aí eu fiquei com dúvida, eu achei que era a legislação do país, agora eu fiquei com dúvida, hein? É, tanto que eu falei isso aí já, eu falei que teve mais de 50 países, blá, blá e tal. Aí eu falei, imagina se todo mundo conseguisse. Então ficou no ar aí, né? Quer dizer, o pessoal entrou no cassino, deu um rolezinho no cassino e não pôde apostar. Saiu fora. É. É que era menor de idade. É, não pode. Tem que clicar lá. Eu sou o maior de 18 anos sim, né? É, mas aí fica o questionamento, né? Porque jogos de azar com dinheiro mesmo, de verdade e tudo, é proibido aqui no Brasil. Como é que fica isso aí? A polícia federal vai fechar o GTA? É, vai mandar caçar o servidor, mandar derrubar o WhatsApp, que nem eles tentaram. Cancela o GTA V. O PCC mandou derrubar. Jogos violentos. Ai, 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 ai. Mas é isso? É isso, acabou aí então? Fechamos as notícias casuais da quinzena agora? Fechou, gato? Fechou. E pros nossos ouvintes que gostariam de mais informações, gostariam de ter mais contato e mais direto com a gente, como é que eles fazem, Vinícius? Eles podem entrar no nosso grupo do Telegram, né? Que é o grupo mais... que você vai ter mais notícias casuais na sua vida. Você entra lá no nosso site lá, www.jogandocasualmente.com.br barra Telegram e você vai ser redirecionado pro grupo que, entre outras coisas, tem as notícias casuais lá, né? Fora o que só fica por lá que a gente não vai falar por aqui, né? Isso. E assim como o nosso podcast, é bom lembrar que o grupo também é Family Friends. Isso, é verdade. Então, se por acaso você é uma pessoa menor de idade, não tem perigo. Nós não vamos falar nenhuma bobeira no nosso grupo. Se alguém falar bobeira, a gente tá ali pra mediar e banir o salafrário. É, não, o pessoal acha que a gente fala assim, né, na maldade, mas o grupo é bem saudável. O pessoal manda notícia, o pessoal compartilha informações interessantes aí e tal, né? A gente fala besteira saudável, né, Lucas? Fala aí. É, a gente falou umas bobeirinhas, mas é só piada tranquila. A gente não pega pesado, não. É, a gente tá cansado desses grupos tóxicos aí que a galera só faz besteira e tal. A gente fez uma proposta diferente, né? Sim, eu até entrei num grupo aí esses dias de um cast, de uma rede de castes, na verdade, e eu fiquei um pouco assustado, cara, os membros pegam meio pesado nos comentários, né? É, eu participo de um também e é complicadinho um pouquinho. É difícil, cara, e olha que assim, eu sou um cara que, assim, fora do cast e tal, eu sou um cara meio Léo Lins, assim, eu pego pesado nas piadas. E eu fiquei assustado, então daí você já tira, né? É, o nível da parada. Mas no nosso grupo é tranquilo, você pode entrar, que você não terá problemas. É isso aí, e se o ouvinte quiser ouvir pelo YouTube, Lucas, como é que ele faz? Você pode acessar www.jogandocasualmente.com.br barra YouTube, que você vai ser magicamente teletransportado para o nosso canal do YouTube. Isso é uma boa alternativa também pra você apresentar o podcast pra aquele seu amigo, aquele seu amigo nubinho, que não tem nenhum agregador, não costuma ouvir podcasts, e ele pode se inscrever e vai receber notificação dos nossos novos episódios no YouTube. É isso aí, aí ele pega o celularzinho dele lá, enquanto ele tá lavando a louça, ele deixa ali do ladinho e vai ouvindo as notícias da quinzena. Exatamente. Todo cidadão de bem tem o YouTube Premium, né? Então ele consegue desligar a tela do celular, ele consegue ouvir o segundo plano, então fica tranquilinho como um agregador o YouTube aí dele. Eu acho que eu não sou um cidadão de bem porque eu não tenho esse prêmio não, mas vamos... Puxa, que absurdo, que absurdo. Mas tudo bem não ser um cidadão de bem. Hoje em dia é do bem você não ser do bem também. É, tem essa aí também. Também é um último recadinho aí que o nosso podcast, digamos assim, principal, é o Jogando Casualmente, né? Que também sai a cada 15 dias e a gente fala de um tema específico. E aí a cada 15 dias, alternando uma semana entre outra, nós temos o Notícias Casuais e aí a gente... é como se fosse um spin-off, né? Trazendo aqui o universo do mundo dos games, que é cheio de spin-off das séries, pros podcasts e... e assim a gente vai tocando aí o nosso projeto aí, o Jogando Casualmente. E pra quem não entendeu, não sabe o que que é um spin-off, um spin-off é quando é a mesma coisa, mas é diferente. É a mesma coisa, mas é diferente. É boa definição. O spin-off é como se fosse fora da série principal, né? Digamos assim, né? Isso, isso. A gente tem os nossos episódios convencionais e temos os episódios de notícias casuais. E a gente fez uma enquete recentemente no grupo do Telegram e foi interessante a gente ver que o pessoal gosta das duas coisas, né? O pessoal gosta tanto da opção com as notícias casuais, mas também os podcasts de temas específicos. Sim, sim, é. Isso aí. O pessoal gosta bastante dos dois formatos. Então a gente fica por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima edição. É isso aí. Falou, gente. Tchau!